Olá! Segundo ano! Como estão? Então, vamos lá, todos preparados para mais um dia de muita aprendizagem. Ó, eu sou a Prota Iná, vou estar aqui com vocês. Nós vamos hoje discutir um pouco na nossa área de linguagens um tema bastante importante, que é a segmentação de palavras. Vamos lá? Mas antes, nós vamos realizar uma leitura bem legal e eu vou pedir para o segundo ano ficar bem atento, tá bom? Porque nós vamos discutir um pouquinho sobre essa leitura também. Vamos lá? O Grúfalo é um livro, certo? De Júlia Donaldson. Então, vamos lá? Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com o brandu. Vem almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem presas incríveis e garras terríveis. E em sua boca, dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto destas pedras é o lugar. E a sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Estou fora. A raposa falou. Adeus, ratinho. Já me vou. Raposa boba? Será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Uma coruja viu o ratinho que lhe pareceu apetitoso. Aonde você vai, ratinho mimoso? Vem almoçar em minha casa. Vai ser uma festa. Muito obrigado, coruja, mas não posso aceitar. Vou me encontrar com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece um grúfalo? Ele tem pernas ossudas e patas peludas. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. E onde vocês vão se encontrar? Na beira deste rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Coruja boba? Será que não sabe que grúfalo não existe? Olha lá a coruja. Saiu correndo com medo do grúfalo. Vem até a minha casa almoçar e vamos festejar. Agora, agradeço muito, cobra, mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Seus olhos são alaranjados, sua língua é preta e tem espinhos pelas costas espetadas. E onde vocês vão se encontrar? Neste lago, bem nesta beirada. E seu prato preferido é cobra assada. E a cobra, cobra assada, é hora de me esconder. Adeus, ratinho. E lá foi ela, sem mais dizer. E a cobra resolveu não ficar ali. Cobra boba? Será que não sabe que grúfalo não existe? Mas que criatura é essa? Com presas incríveis, garras terríveis e dentes horríveis, de pernas ossudas, patas peludas e na ponta do nariz uma verruga cabeluda, com olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetadas. — Oh, socorro! Não! É um grúfalo! — Venha! Minha comida preferida, disse o grúfalo. — Então, vai ficar gostoso no meio do pão. — Gostoso! exclamou o ratinho. — Não me chame de gostoso. Das criaturas da floresta, sou o mais perigoso. Caminharam algum tempo, até que o grúfalo falou. — Ouça um barulho na minha frente. Você escutou? — É a cobra, disse o ratinho. — Oi, cobra! Falou de mansinho. A cobra olhou para o grúfalo e tremeu. — Nossa! exclamou. — Adeus, ratinho. Foi embora depressa e se escondeu. — Viu só? Disse o ratinho, todo orgulhoso. E o grúfalo falou, abismado e espantoso. Caminharam mais um pouco, até que o grúfalo falou. — Ouço um fia, um piar nas árvores. Você escutou? E o grúfalo falou, espantado, surpreendente. Seguiram adiante, até que o grúfalo falou. — Ouço passos. À frente, você escutou? — É a raposa, disse o ratinho. — Oi, raposa! Falou de mansinho. Ao ver o grúfalo, a raposa estancou. — Socorro! Gritou. — Adeus, ratinho. E fugindo com medo, em sua toca, entrou. — Mas agora minha barriga está começando a doer. E meu prato predileto é grúfalo ensopado. — O quê? Grúfalo ensopado. E assim dizendo, ele fugiu apavorado. Então, segundo ano, vocês já conheciam essa história do grúfalo? Vocês já conheciam, já tinham ouvido falar? Então, segundo ano, vocês já conheciam essa história do grúfalo? Bom, como vocês puderam perceber, essa história falava de um ratinho que tinha muito medo dos animais da floresta. Por que ele tinha tanto medo dos animais da floresta? Porque ele fazia parte da alimentação de vários animais ali que aparecem na história. Então, o ratinho, ele faz parte da alimentação da cobra, ele faz parte da alimentação da coruja, ele faz parte da alimentação da raposa e de outros animais que nem apareceram na história. E aí ele tinha muito medo de virar um ratinho assado, um ratinho frito, um ratinho ensopado. Então, ele começou a inventar que ele tinha um amigo, que era um animal muito grande, muito perigoso, que era um grúfalo, que iria defendê-lo de qualquer ameaça. Até que no final, o grúfalo apareceu mesmo de verdade ali e depois o ratinho mostrou que ele era realmente corajoso, porque ele conseguiu colocar um pouco de medo ali até no próprio grúfalo. Agora, nós vamos retomar um pouco a nossa aula sobre cantiga de rodas. Como nós estamos falando de animais, eu trouxe essa cantiga que nós já vimos na última aula, que vocês já conhecem, porque é uma cantiga de roda muito antiga. A pró, quando eu era criança, brincava muito. Essa cantiga também fala de outro animalzinho. Olha lá, é o atirei o pau no gato. Então, vamos ler? Então, essa cantiga também vem falando a respeito de um gatinho aí, né? Que alguém atirou o pau nele, alguém jogou o pau, né? E o gato deu um berro, que é um berro pró, é um grito. E a pessoa, Dona Chica, a gente não consegue saber se foi Dona Chica que atirou o pau ou se ela só estava vendo a cena, mas ela tomou um susto quando ele gritou miau. E olha lá o nosso gatinho, que fofo, gente. Quem tem gato em casa? Segundo ano, quem tem gatinho em casa? Eu tenho um gatinho lindo. Qualquer dia desses eu vou trazer uma foto para vocês verem do meu, tá bom? Vamos lá. Agora, nós vamos dar continuidade com essa temática dos animais e vamos fazer uma lista com alguns nomes de animais. E aí, nessa lista, nós vamos fazer também a divisão silábica, certo? Como é isso, pró? Bem, as palavrinhas, elas são formadas por sílabas, certo? E é isso que nós vamos analisar agora. E essa lista, pela imagem que tem ali, que é um cavalo, nós já sabemos que vai ser uma lista de animais. E lá em cima também, olha lá, lista de animais. Então, vamos lá? Então, a primeira palavrinha que apareceu foi cavalo. Observem, onde a pró está passando a seta, como é escrita a palavra cavalo. E observem as sílabas. Então, olha lá. A sílaba cá é o C de casa e o A de avião. Vá, o V de vela e o A de avião. E Ló, o Lê de lata e o O de óculos. Olha lá as sílabas da palavra cavalo. Mais uma, olha lá. Gato. Gato. Olha lá as sílabas da palavra gato. O Gá. O Gê de gato. E o A de avião. E o Tó. O T de tatu. E o O de óculos. Cachorro. Cachorro. Vamos lá? Olha as sílabas. Cá. O C de casa e o A de avião. Agora, xó. Pró. Eu não estou entendendo essa sílaba. Xó. Por que que tem esse ré aqui? Vamos lá? Olha lá. Xó. Vai ser C, H. Tem som de X, mas é C, H. Então, é o C de casa. O H de homem. E o O de óculos. Agora, apareceu esse ré aqui, Pró. Por quê? Porque observem aqui na palavra cachorro. Tem duas letras reis. Olha lá. Mas quando eu separo a sílaba, ela está aqui juntinha. Só que quando eu separo a sílaba, eu preciso deixar uma letra ré em uma sílaba. E a outra letra ré em outra sílaba. Certo? E olha aqui, Ró. O Rê de rato e o O de óculos. Vamos lá? Borboleta. Então, olha aqui, Bor. E aí, a gente precisa já estar pronunciando como nós vamos falar mesmo no segundo ano. Por quê? Para a gente não ter dificuldade na hora de escrever. Então, Bor. E aí, puxa, porque tem um Rê na sílaba. O B de bola, o O de óculos e o Rê de rato. Bor. Bor. O B de bola. O O de óculos. Lé. O Lê de lata. O E de escola. E o Tá. O T de tatu. E o A de avião. Borboleta. E olha lá, mais um animal esse apareceu lá na historinha do grúfalo. Cobra. Cobra. Então, co, o C de casa e o O de óculos. Brá. O B de bola, o Rê de rato e o A de avião. Agora, eu tenho um desafio para o segundo ano. A pergunta é, o que a criança escreveu? Eu trouxe uma frase que uma criança que está aí começando a ler, a escrever. Ela já conhece todas as letrinhas do alfabeto. Ela já consegue escrever uma frase. Olha só. Ela escreveu. Agora, vamos ver. Se a gente consegue ler e se a gente identifica qual é o problema que tem aí nessa frase. Eu vou dar 20 segundos para o segundo ano pensar, tá? Se consegue ler e se não consegue, por que é que não está conseguindo ler? O que é que está acontecendo aí que dificulta a nossa leitura? Vamos lá? Ó, estou contando lá os 20 segundos. Pronto, vamos lá? Então, o que está acontecendo ali, Pró? Essa criança, observem, é uma criança que já conhece as letrinhas do alfabeto. Como é que eu sei, Pró, que ela já conhece as letrinhas? Olha lá. Ela colocou aqui as letras, ó, o M, o A, o C, enfim. Ela não misturou ali desenho, não é verdade? Ela não misturou número. Então, ela já conhece as letras. Ela sabe que as palavrinhas são formadas juntando as letrinhas. Ela sabe que as palavrinhas, né, precisa ter vogal e consolante. Mas eu ainda não consigo ler, nem entender o que é que ela quer dizer ali. Por que, Pró, que isso acontece? O segundo ano conseguiu perceber que as palavrinhas que ela botou estão todas juntinhas. Cadê o espaço, segundo ano, entre as palavras? Como é que nós vamos compreender o que está escrito ali, se as palavras estão todas juntinhas? Então, o que é que a gente tem que pensar a partir de agora? Quando eu for escrever, eu preciso escrever palavra por palavra e dar o espaço entre as palavras, certo? Então, tem que ter atenção a isso. Então, ó, vamos tentar ler, ó. Então, ó, mamãe. Então, aqui é uma palavra. Então, aqui, olha só, deveria ter um espaçozinho pequeno e branco para começar a outra palavra, certo? Mas o que eu quero, o que é para o que é que vocês percebam é, quando eu escrevo as palavras todas juntinhas, fica complicado da gente entender o que é que tem escrito ali, certo? Então, a gente precisa ter atenção. Quando eu vou escrever, eu preciso escrever a palavra, dar um espaçozinho. Outra palavra, outro espaço, até formar a frase que você quer escrever. O Pró, esse espaço precisa ser muito, muito grande? Não, é um espaço pequeno, certo? Que não fique as palavrinhas como estão aqui, umas coladinhas na outra. Pró, e como é que fica se eu escrever essa frase com as palavrinhas separadas com o espaço entre elas? Eu quero escrever, Pró, para eu entender o que é que essa criança quis falar aí nessa frase. Então, vamos ver? Olha lá, a Pró trouxe aqui para ajudar. Então, vamos lá, ó. Agora, as palavrinhas estão todas, ó, com espaço entre elas. Observe, não é um espaço muito grande, mas é um espaço que dá para você escrever a outra palavra e não ficar colada. Então, vamos ler junto com a Pró. Uma lata de refrigerante para eu tomar junto com o hambúrguer. Então, era isso que essa criança estava querendo dizer aqui em cima, certo? Mas ela conseguiu formar a frase, mas ela esqueceu de colocar os espaços. Ficou tudo juntinho, então dificultou a nossa leitura, certo? Então, vamos lá agora ver outro exemplo. Agora, olha só, aqui foi uma outra criança que é uma criança que também já conhece, olha lá, ela colocou as letrinhas, então ela conhece as letrinhas já, ela já está conseguindo até escrever, mas ela também está com problema na hora de organizar as palavras. Porque, Pró, olha o que aconteceu, nesse caso, ao invés de não colocar espaço, ela colocou espaço onde não precisava, ela acabou até separando, olha lá, as sílabas da palavra. Lembram que lá no início, nós vimos a separação silábica, então olha só, ela colocou, além de colocar o espaço entre as palavras, ela colocou o espaço entre as sílabas. A palavra mamãe, para eu escrever em uma frase, eu não teria esse espaço aqui, certo? Aqui no início da frase, olha lá, comprou, ó, ela está separando as sílabas e nós já vimos que era só para separar uma palavrinha da outra, certo? Isso aqui também dificulta na hora da gente ler e entender o que é que está escrito nessa frase, o que é que essa criança está querendo dizer. Então a gente precisa tomar cuidado, prestar atenção, escrever as palavrinhas, dando espaço entre elas, mas cuidado para não separar as sílabas e dificultar a leitura. Vamos ver como é? Olha lá, é a mesma frase do exemplo anterior, olha a palavra mamãe, a diferença, a palavra mamãe escrita toda juntinha aqui, e olha aqui que ela separou a sílaba aqui em cima, certo? E aí a gente aqui não precisa separar a sílaba, a gente só precisa separar uma palavrinha da outra, tá bom? Agora, nós vamos fazer algumas atividades, que eu quero ver se o segundo ano conseguiu entender o que a Pró estava explicando e se o segundo ano já consegue separar as palavrinhas, ó. Vamos separar as palavras usando o espaçamento, então vamos ver aqui, olha lá. As palavrinhas estão aqui todas juntas, que foi o que aconteceu lá com o primeiro exemplo que nós vimos, que a criança escreveu tudo juntinho. Então, uma dica que eu vou dar é que todas as frases que tiverem aí nessa atividade vão estar relacionadas com a nossa história do grúfalo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos tentar ler, ó. O rato. O que tem escrito aqui, segundo ano, ó, que tá junto, ó. O rato. Então, o rato. Foi. Então, ó. O rato foi muito. O rato foi muito esperto. O rato foi muito esperto. Então, agora que eu já descobri, né, todas as palavras, nós só vamos separar ali as palavrinhas, ó. Olha lá. O rato foi muito esperto. Então, observem, ó. O. E aí, espaço, ó. O espaço entre as palavras. Rato. Espaço. Foi. Espaço. Muito. Espaço. E esperto. E esperto. Certo? Vamos lá. Ó a próxima frase. Vamos tentar descobrir o que é que tem escrito aqui. Ós. Então, ó. Ós. A-ni-m-a-s. Os animais. Os animais tiveram, 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 muito, os animais tiveram muito medo. Os animais tiveram muito medo. Vamos separar? Os animais tiveram muito medo. Então, olha lá. Observem os espaços entre as palavras. Agora, olha lá. Os animais tiveram muito medo. Então, observem como a leitura ficou mais fácil. A gente conseguiu compreender o que é que tem escrito ali, né? Olha lá, outro. Ó. Ó. Então, ó. O grúfalo. Ó o grúfalo. O grúfalo. Fugiu. Então, o grúfalo fugiu. Dó. O grúfalo fugiu do... Ratinho. O grúfalo fugiu do ratinho. Vamos lá? Olha lá. O grúfalo fugiu do ratinho. Então, observem mais uma vez. Nós só colocamos ali o espaço entre as palavras para organizar o texto, certo? Observem a diferença. Quando nós escrevemos tudo juntinho e quando nós separamos, colocamos o espaço entre as palavras. Então, o que é que eu tenho que lembrar, Prode, agora em diante? O que é que eu não posso esquecer quando eu for escrever alguma coisa? As palavrinhas, elas precisam ter um espaço entre elas. Olha lá o espaço aqui, para não ficar tudo coladinho aqui. Mas a gente precisa também ter cuidado para não ficar um espaço grande e até separar as sílabas da palavra. A palavra que era para estar escrita toda juntinha, né? Por exemplo, rato. E como é que eu escrevo rato? O rei, o a, e depois o teu o. Então, tem que ter cuidado para não separar a sílaba da palavra, certo? Vamos lá, mais uma atividade aqui. Pinte um quadrinho para cada sílaba e depois registre a quantidade com números. Então, nós vamos pintar, nós vamos contar quantas sílabas têm as palavras e depois nós vamos pintar um quadrinho para cada sílaba e colocar aqui a quantidade, né? De sílabas. Então, vamos ver. Primeira palavra. Rato. Como é que nós separamos as sílabas de rato? Olha lá. Rá. Rá é uma sílaba. Então, olha lá. Rá. Tó. É a segunda sílaba. Então, rato tem duas sílabas. Então, olha lá. Rá. Tó. Certo? Agora, vamos lá. A raposa. Então, quantas sílabas têm raposa para o? Vamos ver. Rá é uma sílaba. Pó é outra sílaba. E zá é outra sílaba. Então, são três sílabas. Vamos lá marcar. Rá. Pó. Zá. Agora, coruja. Olha lá. Có. É uma sílaba. Rú. Outra sílaba. E já. Outra sílaba. Olha lá. Có. Rú. Já. Cobra. Vamos lá. Có. Có é uma sílaba. E brá é outra sílaba. Olha lá. Vamos marcar. Có. Brá. E o último animal aqui é grúfalo. Então, bora lá. Gru. É uma sílaba. Fá. Outra sílaba. E ló. Outra sílaba. Então, ó. Gru. Fá. Ló. Agora, vamos lá. Vamos contar as sílabas. E marcar a quantidade. Então, rá. Tó. Nós já separamos e vamos contar. Uma. Duas. Então, são duas sílabas. Raposa. Então, olha lá. Três sílabas. Coruja. Nós também já separamos e já contamos. Sabemos que tem três sílabas. Cobra. Separamos. Contamos e vimos que tem duas sílabas. E grúfalo. Separamos. Contamos e vimos que tem três sílabas. Certo? Agora, escreva a quantidade de sílabas e de letras das palavras. Então, olha lá. As palavrinhas já estão com as sílabas separadas. Nós vamos contar. E aí, vai aparecer aqui no primeiro quadrinho a quantidade de sílabas e no segundo, a quantidade de letras. Então, a primeira palavra aqui da lista, a prova vai botar a seta aqui do lado para vocês visualizarem, é rato. Quantas sílabas tem aqui no segundo ano? Olha lá. Duas sílabas, certo? Então, vamos lá. Duas sílabas. E quantas letras? Uma, duas, três, quatro. Duas sílabas e quatro letras. Agora, olha lá. A palavra é raposa. Tem quantas sílabas aqui no segundo ano? Três sílabas. E quantas letras? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, três sílabas e seis letras. Coruja. Então, vamos contar. São três sílabas e quantas letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, três sílabas e seis letras. Cobra. Então, são duas sílabas. Olha aqui. Quantas letras? Pró. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, duas sílabas, cinco letras. E grúfalou. São quantas sílabas aqui? Três. E quantas letras? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Três sílabas e sete letras. Agora, vamos lá. Para essa leitura aqui. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato papeta pintou o caneto. Surrou a galinha, bateu no marreco. Pulou no puleiro, no pé do cavalo. Levou um coice e criou um galo. Comeu um pedaço de genipapo. Ficou engasgado com dor no papo. Caiu do poço, quebrou a tigela. Tantas fez o moço que foi para a panela. Essa leitura é um poema de Vinícius de Moraes. Certo? Também é bem conhecido, né? Inclusive, tem esse poema aí cantado, está disponível, né? É um poema bem conhecido. Então, agora, nós vamos encontrar as palavrinhas do texto aqui no diagrama. Então, olha lá. Aqui a gente tem algumas imagens, né? A primeira palavra, olha lá, é poço. O pro. Como é que nós vamos encontrar essas palavras? É simples, olha lá. Não é difícil. Poço começa com a letra P de papo. Então, nós vamos procurar. Onde é que tem o P? É só ir procurando. Então, aqui tem o P, mas não tem o O. Olha lá. Outra letra P aqui, mas tem um B de junto. O. Aqui tem o P e o O, mas não tem o C cedilha. Olha a outra aqui embaixo. Então, poço. Poço. Vamos ver aqui. O P, o O, o C cedilha e o O. Então, encontramos a palavra poço. Agora, olha lá, outra palavra. Marreco. Marreco começa com M de mesa. Já lembram? Então, vamos procurar. Temos logo um aqui no começo. Então, vamos lendo aqui e aqui. O meu A, o R, duas vezes, o E e o O. Olha lá. O C e o O. Então, ó. Marreco. Encontramos marreco. Cavalo. Cavalo. Começa com C. Vamos procurar. Aqui temos uma letra C na palavra marreco, mas não temos o A aqui. Olha lá. Temos outra letra C aqui. Vamos ver se é cavalo. Então, olha lá. O C e o A, cá. O V e o A, vá. O L e o O, ló. Cavalo. Agora, olha lá. Tigela. Tigela começa com T de tatu, com T de tainá. Vamos ver? Temos uma letra T aqui, mas não temos o I de junto. Vamos procurar outra letra T. Encontrei essa aqui embaixo, Pró. Agora, vamos lendo aqui e lá em cima. O T e o I, ti. O G de gato e o E, gé. O L e o A, lá. Tigela. Agora, olha lá. Outra palavra. Agora, pato. Pato começa com P. Vamos procurar aqui. Onde é que eu acho, Pró? A letra P. Então, vamos lá. Temos uma letra P aqui, mas não temos o A. Aí, a Pró encontra outra letra aqui. Vamos ver se é pato. O P e o A, pá. O T e o O, to. Pato. Agora, olha, a próxima palavra é galinha. Galinha começa com que letra? O G. Então, vamos lá. Encontrei uma letra G logo aqui, ó. Segundo ano. O G e o A, Gá. O L e o I, li. Agora, Nha. O Nê, o H e o A. Galinha. Panela. O P começa com P. Aí, vamos procurar. Eu achei uma letra P aqui, ó. Vamos ver se é panela. O P e o A, pá. O Nê e o E, né. O Lê e o A, lá. Panela. E a última palavrinha é genipapo. Genipapo começa com o G de janela. E eu encontrei logo aqui. Olha, uma letra G. Vamos ver se é genipapo. Genipapo, ó. G. O G e o E. Ni. O Neio e o I. Então, gene. Agora, vamos ver. O P e o A, pá. Genipapo. O P e o O, pó. Genipapo. Agora, nós vamos só marcar as palavrinhas. Olha lá. Marreco. Marreco. Genipapo. Marreco. Pato. Cavalo. Panela. Tigela. Poço. Galinha. Agora, nós vamos passar um tracinho. Olha lá. Risque apenas o nome correto. Vamos olhar a imagem e passar o tracinho embaixo do nome da imagem. Tá? Então, olha lá. Essa imagem aqui é a imagem do cavalo. E aí, nós temos aqui as palavrinhas. Olha lá. Galo. Coelho. Cavalo. Então, qual é o nome ali do animal? Cavalo. Então, vamos passar o tracinho embaixo da palavra cavalo. Certo? Então, nós vamos fazendo isso com todas as imagens. Certo? Então, olha lá. Nós temos aqui agora, ó. Essa imagem aqui que é uma tigela. Vamos procurar tigela. Olha lá. Essa palavrinha aqui, ó. Janela. É o nome da tigela? Não. Então, olha lá. Panela. Também não. Então, vamos ver a última palavra. Tigela. Então, aqui, ó. Encontramos a palavra tigela. Vamos lá. Outra palavrinha, ó. Qual é o nome dessa imagem aqui, segundo o ano? É um poço. Vamos ver aqui agora. Moço. Não é, né? Poço. Então, encontramos. Vamos ver a última só para a gente ter mais certeza. Lá, só. Então, não é essa palavrinha. Então, vai ser a segunda palavrinha. Certo? Poço. Que começa com P de papo. Então, olha lá. Então, olha lá. Tigela. E poço. Vamos ver mais palavrinhas agora. Olha lá. Panela. Então, olha lá. A gente já encontrou de cara na primeira, ó. Panela, que é o nome dessa imagem aqui. E a segunda palavrinha, prova, vamos ler. Pa, te, ta. Então, não é. E a última, olha lá. Janela. Então, é a primeira palavrinha. Olha lá. Aqui, nós temos uma imagem de uma frutinha, que é o genipapo. Vamos ler agora as palavrinhas e descobrir. Olha lá. Jé, gui. Jé, gui é um animal, né? Não é um jegue. Então, vamos ler a próxima. Genipapo. Então, olha lá. É a segunda palavrinha. Gelatina. Então, já sabemos que é a segunda palavra. Certo? Galinha. Então, ó. A palavrinha galinha já apareceu aqui logo no início, que é o nome da imagem. A segunda palavrinha, vamos ler? Galo. Então, igelo. Ó, pró, aqui é uma galinha ou um galo? Aí, a gente tem que pensar lá na história, né? Ela pode ser uma ave, ela pode ser a galinha ou galo, mas o que é que aparece? Se nós voltarmos lá na história, ele fala de um galo, não é verdade? Então, vamos ver. Será que é a palavra galinha ou galo? Nós vamos descobrir, tá bom? Aí, a gente volta lá na história. Olha lá. Lá vem o pato. O pato aqui, o pataco lá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, apareceu galinha. Bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo. Ele fala tanto galinha como galo. Na realidade, qualquer palavrinha que vocês marcarem ali não está errado, certo? Porque aparece uma ave, tá bom? Então, tanto faz aqui galinha como galo, vai estar correto, tá? Ou os dois, se quiser marcar os dois, não tem problema. Olha lá, apareceu uma outra ave. É um caneco? Olha lá. Caneco. Não pode ser um caneco, né? Marreco. Boneco. Não é nem um caneco e nem um boneco. Então, é o marreco, que é uma outra ave. E olha lá, apareceu agora outra ave. Que ave é essa? É o pato. Vamos procurar? Mato. Então, mato não é, é um pato. Pote. Não. E pato. Então, é a última palavrinha aqui. Agora, vamos lá. Olha lá. Cavalo, que nós já descobrimos. Tigela. Poço. Panela. Galo, que pode ser galinha também. Pode ser os dois, tá bom? Marreco. Gene papo. E pato. Então, segundo ano, perceber como é fácil a gente escrever as palavrinhas, dando espaço. Na verdade, não é difícil e vai tornar a nossa leitura muito mais fácil. Nós vamos compreender melhor o que é que está escrito ali. Além de ajudar também na organização da nossa escrita, certo? Então, até a próxima aula. Espero vocês, tá bom? Segundo ano. Tchau, tchau.